Então pessoal, o Simples Aprendiz Curioso sempre simplifica para vocês, por favor pessoal, o canal não está, eu não estou ganhando, olha gente, esse mês eu não ganhei nada, entendeu? Por favor, vocês me ajudem, a gente ensina, a gente se dedica para vocês aí, a gente tem que pedir a vocês, deixem o like, vejam o vídeo em prioridade, vejam o vídeo todo, para ver se o YouTube passa a recomendar, porque o YouTube recomendava meus vídeos, e agora não recomenda mais. Pessoal, vamos ter consciência aí. Então me pediram, um amigo pediu, Nelson Gonçalo naquela mesa, esse jeito é fácil, É um samba canção. Se vocês esperarem no final, eu vou simplificar ela. Naquela mesa, ele sentava sempre, e me dizia sempre o que viver melhor. Naquela mesa, ele contava a história, que hoje na memória, eu guardo e sei de cor. Pã, 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 naquela mesa, ele juntava a gente, contente o que fez de manhã, e nos seus olhos era tanto brilho, que mais que seu filho, eu virei seu vã. Preste atenção no final, que eu vou simplificar, tá no pão original. Eu não sabia que doía tanto, uma mesa no canto, a casa e o jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída, não doía assim. Agora resta uma mesa no canto, e hoje ninguém fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele dói demais em mim. Naquela mesa tá faltando ele, então ela começa aqui. Naquela mesa, ele contava sempre, naquela mesa, ele sentava sempre, é menor. E me dizia sempre o que viver melhor, sol menor. Naquela mesa, ele contava a história, e que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Agora resta uma mesa no canto. Naquela mesa, ele juntava a gente, e contava contento, o que fez de ré menor. De manhã, sol menor. E nos seus olhos era tanto brilho, ré menor, sol menor e ré menor. Que mais que seu filho, lá menor, lá maior. Eu virei seu vã. Eu não sabia que doía tanto, o tom original, ré menor. Uma mesa no canto, uma casa e um jardim, sol menor. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída, não doía assim. Agora resta uma mesa no canto, e hoje ninguém fala do seu bandolim. Naquela mesa, tá faltando ele, e a saudade dele dói demais em mim. Agora vamos simplificar ela. Naquela mesa, ele contava sempre, naquela mesa, ele sentava sempre. Que viver, lá menor, ré menor. Naquela mesa, ele contava a história, que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Ré menor e lá menor. Naquela mesa, ele juntava a gente, e contava, e contava com o tempo que fez de manhã. Naquela mesa, e nos seus olhos era tanto brilho. Lá, ré menor e lá menor. E mais que seu filho, mi maior, eu virei seu fã. Eu não sabia que doía tanto. Uma mesa no canto, casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída, não doía assim. Agora resta uma mesa no canto, pode ser cima, baixo, cima, baixo. E hoje ninguém fala do seu bandolim, só o... O indicador e o polegar. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele dói demais em mim. Boemia, aqui me tem se reclamar. Naquela mesa tá faltando ele, e a saudade dele dói demais em mim. Boemia, aqui me tem se regresse. E suplicante lhe peço, a minha nova inscrição. Boemia, aqui me tem se regressão. Sei que esta gente falante Vai agora ironizar Ele voltou, ré menor O boêmio voltou novamente, lá menor Partiu daqui tão contente, ré menor Por que razão quer voltar? Acontece que a mulher que floreiu meus caminhos De ternura e de caminho Sendo a vida do meu coração Ele voltou, o boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Que razão quer voltar? Negue seu amor Lá menor e seu carinho Diga que você me Não me esqueceu Lá menor e mi Lá menor e mi Machucando com jeitinho Muito fácil essa de música, gente É só ensaiar Este coração Que ainda é seu Diga Que o meu prano é covardia Sol e dó Lá menor e seu carinho Mas não te esqueças Ré menor e mi menor E mi maior Que você foi minha um dia Diga que já não me quer Negue que me pertenceu Eu mostro a boca molhada E ainda marcada Por um beijo seu E assim E aí E aí E aí E aí A noite eu rondo a cidade de procurar Dó sem encontrar-se no meio Eu te sujarei, você não está Volto pra casa batido Desencantado da vida É sonho, alegria me dá Fala, ele você está Mas se eu soubesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desistir, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Eu te encontro bebendo com outras mulheres Colando o dadinho E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar Na avenida São João Mas se eu soubesse quem bem me quisesse Eu se alguém me diria Não desista Essa busca é inútil Eu não desistia Eu não desisti Lá Si Lá Porém Com perfeita paciência Saia Dó Feio de te encontrar No meio De olhares expir Em todos os vales Você não está Volto pra casa batido Desencantado 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 Davi Sonho A alegria me dá Fala Lá Nele você está Ai se eu soubesse quem bem me quisesse Eu se alguém me diria Não desista Essa busca é inútil Eu não desistia Porém Com perfeita paciência Saiu de te encontrar E te encontrar Bebendo Com outras mulheres Rolando nadio Jogando bilhar E neste dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue No bar Na avenida São João Eu te juro querida Ah se você me quiser Tem um rapaz hoje que falou comigo Você tem que mandar a música toda Olha só Pelo amor de Deus Eu mandei a música todo dia Mas as vezes a gente manda um pedacinho de uma música dessa Só pra relembrar Mas o cara foi tão abusado Falou Não Você tem que mandar a música toda Pelo amor de Deus Meu amigo A gente tem muitas coisas pra fazer Agora faça Bom Antônio Eu estou vendo o seu vídeo De coração Eu estou deixando o like Você merece Você merece Mais de milhões E quem quiser mandar vídeo também Pra botar no canal Pode mandar Manda vídeo pessoal Vocês não mandam vídeo Hoje eu botei da Marjaci Rocha O chapéu Marjaci Rocha Entendeu gente Manda vídeo pro canal Nos dê uma ajuda Olha É melhor você cantar essa música assim Poxa Essa música vai ajudar Qualquer ajuda Nós estamos sempre aprendendo Gente Nós estamos simplificando Pra vocês Estamos aprendendo Chama a gente no zap Conversa com a gente Se abre com a gente Nós somos todos um conjunto De irmãos e irmãs Nós somos amigos Nós estamos aqui Pra fazer uma Uma belíssima parceria Como dizia aí Nosso amigo Estevam Que tá até Ausente do canal O que que tá Vendo O que que tá havendo Estevam Nosso ponto de encontro Sempre se olhar E sempre rolam as músicas Dos anos 60 Dos anos 70 Dos anos 80 Dos anos 90 Pessoal Vamos ter compaixão Quem não gosta do vídeo Não tem que deixar nada Mas acontece que eu só recebo Elogios Gente Não é só elogios Que faz a gente É ter que receber Veja o vídeo todo Quando vocês não puder Ver o vídeo Se vocês não puder Ver o vídeo todo Não adianta Que vocês não vão aprender Essa sequência Do Nelson Gonçalva Eu mandei pra vocês Com muito respeito E carinho Que é pra prestar atenção Pra vocês serem Um grande músico Eu quero parabenizar Bastantes pessoas Que estão aprendendo Aí Obrigado a todos vocês Um bom fim de semana Obrigado gente Deus é conosco Que seja feita A vontade de Deus Né pessoal Eu gostaria muito Que vocês tivessem Mais compaixão E solidariedade Mas Deus sabe Todas as coisas Meus irmãos Deus abençoe a todos Tamo junto Galera Salve salve Essa é a vitória